Atirei o pau no gato Mas o gato não morreu Dona Chica, admiro-se Do merro que o gato deu Ei, Chica, deixa o gato em paz Não vamos traumatizar o coitado do animal Eu só joguei o pau no bicho Para ouvir o miau Atirei o pau no gato Mas o gato não morreu Dona Chica, admiro-se Do merro que o gato deu Ei, Chica, deixa o gato em paz Não vamos traumatizar o coitado do animal Eu só joguei o pau no bicho Para ouvir o miau É isso aí, pessoal Obrigado, foi um prazer cantar aqui pra vocês Aê, o rei do rock E aí E aí E aí